Com o Bruno Henrique, Giovani de cabeça joga para o meio da grande área, Mina chegou tirando, chega de trás o Elias de novo, aí o Fagner, bom corte, Elias, boa devolução para o Fagner na grande área, proteção do tecídio para a saída do goleiro Zapata fazer a defesa. Aí a tentativa de organização de novo do Perlaça, bateu mal na bola por ali o Otero, Guilherme erra o passo, entrega de graça a bola ali por dentro, tentativa do Seiras, aí o Gomes, o apoio é exatamente do Valencia chegando lá pelo lado esquerdo, ele lança para dentro da grande área, o toque de cabeça tirando o Endel, bola caiu com o Henrico, chega de trás ali o Otávio, a bola vai passando, olha o toque de letra, finalização para fora. O Otávio não conseguiu pegar na primeira passagem da bola ali e quase, quase o time colombiano consegue fazer o gol, repara que a bola vai passando, o Otávio tentou de letra, mas quem chegou finalizando por trás ali foi o Henrico, camisa número 5 me pareceu, acabou pegando muito mal na bola, vai para cima dele ali a marcação do Guilherme, a bola passa cruzada e quase, quase o Mina conseguiu desviar, a bola que passou no meio da pequena área do Corinthians. A marcação não está encaixando em cima do Otávio, o Otávio está subindo muito e está conseguindo a todo momento fazer cruzamentos perigosos para a defesa do Corinthians, de novo. Estava impedido não, pois isso era boa, né? O Mina faz gol, ele já tem três gols na liberta dele. Autorizada a cobrança do Serras, a bola vem fechada para a mina, acaso ela sobra? Não valeu, está impedido, né? O toque final do Tecidio, eu achei que o Mina estava adiantado desde o começo da jogada, né? A marcação aí do Cristian Navarro, repare como ele está, os três, tem uns quatro, cinco impedidos ali. Os dois a Guilherme estão, o Mina vai fazer a cabeçada e o Tecidio toca para o gol, né? Exatamente. Gomes. Valência, traz ali pelo meio. Tentou a jogadinha com o Henrico, deixou passar, lindo lance do Otávio, olha a sobra, o tiro do Gordidio na trave, olha a sobra! E o Fagner trabalhando aqui com o Giovanni Augusto, tenta de novo levantar a bola na grande área. Aí o Mina é soberano. Sobra de bola ali do Felipe. Felipe tenta desafogar lá pelo lado esquerdo. Luka joga por dentro no Guilherme. O Guilherme tentou lotericamente, tira de cabeça o Tecidio. Recupera o Wendel, o Corinthians tenta ficar no ataque. Bruno Henrique. De novo o Fagner. Lança a bola lá para dentro, olha a chegada do Luka. Não consegue pegar a bola, passou por ele. Vai sair lateral lá do outro lado. Aqui no Sport TV 2, na sequência do futebol da Libertadores, você vai curtir o clássico de Los Angeles pela NBA. Lakers e Clippers, ao vivo aqui no Sport TV, logo depois da Libertadores. Você está revendo aí em vários ângulos, inclusive nessa câmera invertida, o chutaço do Luka e a bola explodindo ali no travessão. E olha a chegada do Corinthians, bola para o Elias. Gol do Corinthians! Elias empata o jogo no El Campi. Claro que o diretor de TV não tem nada a ver com isso, né? O diretor de TV conseguiu perder quase o lance do gol, ficou dando tanto replay. Agora sim a gente vai ter a chance de ver como é que saiu o gol do Corinthians. A bola começa com o Iago, daí para o Bruno Henrique. Este é o Giovani Augusto. Bola para o Fagner. Aí o toque por dentro no Guilherme. Agora sim, uma linda bola do Guilherme. Elias chegou livre na sua característica para bater para o gol e empatar a partida no El Campi. A gente lembra que a geração das imagens vem lá direto da Colômbia. O pessoal colombiano que está gerando. Eles ficaram com tanto replay ali que quase perderam o Elias. Perderam a jogada do lance. Pegaram a bola entrando, mas aí está o gol de empate. Lélio Carmona, o Corinthians, num raro momento de lucidez, de boa trama ofensiva, empata o jogo. E o Fagner tirando aqui de trás, chutão lá para frente. Olha o Luca, por trás ali da marcação do Otálvaro. No meio só tem o Andréa. Luca vai partir para cima da marcação. Lindo o lance, foi para a linha de fundo. O Andréa batida para fora. Quase, quase o Corinthians vira o jogo. Primeiro lançamento espetacular do Fagner, achando lá do outro lado o Luca, que fez uma linda jogada, olha para cima do Otálvaro, o desvio do André. Ele pediu o escanteio, fiquei com a sensação realmente que a bola pegou no zagueiro ali antes de sair. Toca aqui na direita, Elias. Que bola do Elias. Para a velocidade do Fagner. Lá por dentro vai chegando o Andréa. Fagner faz o corte, bonito lance. Trouxe para a área, sai o cruzamento. Toque de cabeça do Romero para a defesa do Zapata. Joga ali para o Salazar, o Corinthians fechadinho. Vem para cima o Santa Fé. Otálvaro sai o cruzamento para dentro da grande área. Cássio, a bola passa na frente do gol. Cássio chegou a bater na bola. É escanteio para a equipe do Santa Fé. Quase, quase o gol da equipe da Colômbia. Que ainda tem chance no ataque, tem escanteio para cobrar. Lá vem o Seiras. Vem de novo a bola na alta. Cássio para fazer a defesa. Valencia. Trouxe para o pé direito. Cruza com esse mesmo. Lá vem a bola. Subiu o Iago. Não pega o Wendel. Cássio evita o escanteio. Cássio evita o escanteio e fica com a bola. Fundamental nessa reta final do jogo, Cássio. Veja como vai ficando a classificação do grupo. O Corinthians está indo a 10 pontos com um saldo de 3. O Santa Fé com 8. E o Serro com 7. O Serro joga na semana que vem contra o Cobressal em casa. Fim de jogo. O Corinthians acaba arrancando um bom resultado em Bogotá, na Colômbia. Empata com o Santa Fé por 1x1.